Criciúma e União São João em Criciúma, União na frente, chute de Wagner. O Criciúma empata no segundo tempo através de Betinho, 1 a 1. Logo em seguida, Cacaio faz boa jogada e coloca o time catarinense na frente, 2 a 1 Criciúma. Miranda faz o gol que confirma o Criciúma na primeira divisão. Final Criciúma 3, União São João de Araras ameaçado de rebaixamento, 1.